Jaca Cederes, batendo forte no seu paredão Arrocha a dela! Tô com saudade de beijar você todo e fazer o amor nível hard Eu aposto você também tá, conheço de longe esse olhar Mas eu não me porto a dizer o desejo que eu tô de você O meu caminho é tua sentada Quem então cê tá danado, quem então cê tá danado Do meu caminho é tua sentada Quem então cê tá danado, quem então cê tá danado Cê tá danado Tô com saudade de beijar você todo e fazer o amor nível hard Eu aposto você também tá, conheço de longe esse olhar Mas eu não me porto a dizer o desejo que eu tô de você Com meu caminho é tua sentada Quem então cê tá danado Quem então cê tá danado Com meu caminho é tua sentada Quem então cê tá danado Quem então cê tá danado Com meu caminho é tua sentada Quem então cê tá danado Quem então cê tá danado Com meu caminho é tua sentada Ai que beliça Quem então cê tá danado Então cê tá danado Cê tá danado Quebra! Arranchadeira Toma impressão! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Quebra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto